Vamos voltar a falar agora do caso do homem suspeito de aplicar um golpe de 100 mil reais em mulheres que ele conheceu num aplicativo de relacionamento? Eu tô ao vivo agora com a delegada Bruna Coelho, que vai falar aqui com a gente. Doutora, muito bom dia, obrigada por atender aqui esse nosso convite pra falar um pouquinho sobre esse caso. Este homem vai responder por quais crimes? Sim, até agora nós estamos investigando ele, 171, né, do Código Penal, estelionato. Nós já temos aí uma vítima aqui em Goiânia que compareceu pra registrar essa ocorrência e informar que teve esse relacionamento íntimo de afeto com ele, depois de conhecê-lo num aplicativo de relacionamento. E durante esse relacionamento ele aplicou vários golpes nela e em pessoas que, ao redor dela, familiares, amigos. Temos notícias de outras vítimas em outros estados, Brasília, Minas Gerais, vítimas também que não teve relação íntima de afeto com ele, que não são mulheres, homens. Várias vítimas, algumas de apropriação indébita, outros tipos de crimes. E nós estamos investigando e aguardando que nós temos notícias que tem mais vítimas para registrar a ocorrência. Doutora, ele tinha passagem já pela polícia? É, ele tem várias ocorrências, vários registros de estelionato, apropriação indébita, tem vários processos exíveis de cobrança e ressarcimento, demonstrando que ele é contumaz na prática desse crime. Agora, doutora, o que chama a atenção e o que eu queria saber é o seguinte, neste caso, o estelionato, porque ele se passava por uma pessoa que ele não é, né? E teve até, no caso, a ameaça que ele fez para a mulher, que ele obrigou ela a fazer o financiamento e tudo mais. Agora, vamos supor que a pessoa se relaciona com outra pela internet, por exemplo. Agora há pouco eu estava conversando com a psicóloga sobre isso. É cada vez mais comum isso, né? As pessoas se relacionarem pela internet. E aí, essa pessoa consegue fazer com que, vamos supor, ah, eu estou precisando de um dinheiro, me empresta um dinheiro, ah, eu estou precisando de pagar aquilo, você pode pagar para mim? Só o fato de pedir esse dinheiro, de tirar esse dinheiro da vítima, seria um crime ou não? Considerando, por exemplo, que a pessoa deu o dinheiro, por que quis, por exemplo? Porque estava apaixonada? Ela não precisa ter essa relação com ele presencial, pode ser por meio de internet, o crime é bem claro, é por meio fraudulento, induzindo a vítima a erro, é utilizando de qualquer ardil, é justamente esse o tipo, ele obtém ali uma vantagem lícita financeira no caso. Então, o crime de estelionato é justamente essa enganação, é essa lábia que ele tem para ele poder angariar esse valor dessas vítimas. Mesmo que ele não se passe por outra pessoa, por exemplo, mesmo que a foto do perfil não seja falsa, mesmo que o nome não seja falso, só esse poder de manipular a pessoa já caracteriza o crime? Com certeza, caracteriza estelionato. Delegada, conseguiram entrar em contato com ele? Tem previsão de ouvi-lo? Tem alguma defesa, já que se apresentou por ele? É, não, ainda não apresentou nenhuma defesa, nós sabemos que provavelmente ele está em Brasília, que é onde ele reside, e nós estamos ainda ouvindo testemunhas, terminamos de ouvir uma das vítimas e terminando de angariar elementos probatórios para poder intimá-lo, tentar intimá-lo para ele comparecer e ser ouvido. Tá, a senhora disse que outras pessoas também já foram ouvidas, não só essas que a gente mostrou na reportagem, nós mostramos uma delas, por exemplo, que teve um prejuízo de 100 mil reais, porque ele obrigou essa mulher a fazer um financiamento de um carro com base em ameaça. Esse tipo de caso, doutor, esse tipo de crime é muito comum? Porque às vezes a gente olha e fala assim, mas poxa vida, como é que, por exemplo, eu abordei isso com a psicóloga agora há pouco, como é que a pessoa acredita que um homem que se diz tão bem estruturado financeiramente, como é que essa pessoa acredita que esse homem precisa que eu pague, por exemplo, a conta do restaurante, a conta do hotel, que ele precisa de dinheiro, acontece mais do que a gente imagina? Sim, hoje em dia no mundo das redes sociais, da internet, nós vemos cada vez mais esse tipo de crime aumentar, a lábia da pessoa, a conversa, o meio fraudulento que ele utiliza, de forma que acaba convencendo essa vítima que já está fragilizada, que já está ali numa codependência, está numa situação emocional já frágil, então, junta uma situação com a outra, ela acaba cedendo, acaba acreditando e acaba ali pagando, dando dinheiro, acaba atendendo as exigências e os pedidos desse suposto autor que se diz ali apaixonado. E aí o homem vai lá e se aproveita disso, terminou uma vítima, aí às vezes a pessoa já começa a desconfiar, ou às vezes não consegue tirar mais nada, vai para outra, vai para outra e vai aquele efeito cascata. Delegada Bruna Coelho, muito obrigada pela participação, qualquer novidade nesse caso, nos informem por gentileza para a gente trazer aqui a prestação de serviço, né? Eu que agradeço, obrigada. Obrigada, bom trabalho.